O Pint of Science nasceu em 2013, através de dois pesquisadores da Imperial College London, que frente ao sucesso de um evento chamado Encontro com Pesquisadores, que organizaram e realizaram um ano antes, decidiram ampliar o alcance do projeto, levando o relato de suas experiências para fora dos muros da universidade. O projeto chegou ao Brasil em 2015, através da iniciativa da jornalista Denise Cassati, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, sendo São Carlos a única cidade a realizar o evento naquela oportunidade. A ideia deu tão certo que, no ano seguinte, o evento foi realizado em sete cidades do Brasil. Em 2017, foram 22 cidades, entre elas Piracicaba, e agora, em 2018, são 56 cidades do país, realizando simultaneamente o evento. No âmbito mundial, o projeto já está em 21 países, sendo quatro na América Latina. A dinâmica de hoje é muito simples. Na sessão de hoje, os pesquisadores convidados têm até 30 minutos para apresentar, de forma dinâmica e clara, um pouco de seu universo de pesquisa, dos resultados obtidos até agora e seus impactos na vida cotidiana da sociedade em geral. Concluídas as duas rápidas apresentações, abre-se, então, espaço para perguntas da plateia presente. Vocês poderão interagir com os nossos convidados, perguntando, argumentando e até complementando as informações. É o momento, então, do nosso bate-papo direto entre os pesquisadores e o público presente. Então, anote bem as suas considerações para poder interagir neste momento. Nesta noite de abertura, o tema da nossa sessão é Para que serve a energia nuclear mesmo? Com a presença de dois pesquisadores do Centro de Energia Nuclear na Agricultura conversando conosco. Contudo, antes de darmos início às apresentações, nós queremos convidar a vice-diretora do Sena, professora Tsai Silmui, para dar sua saudação em nome da Universidade de São Paulo. Boa noite a todos. Obrigada por virem. Nós estamos aqui na segunda edição aqui do Piracicaba. E eu acho que hoje vocês vão ter uma ideia do que o Sena pode fazer, trazendo dois grandes pesquisadores, professores titulares, que têm esse foco de trabalhar também comunicando aos alunos. Então, eu acho que essa experiência de trazer um pouco da nossa pesquisa, um pouquinho só, meia hora, nós temos quantos anos de pesquisa? Uns 40. Eu tenho 44 só de Sena. Efetivamente. E este ano, nós temos os 50 anos do Sena, nós estamos consolidando algumas linhas novas de pesquisa. E essas que vocês estão sendo transferidos hoje para toda a comunidade aqui e para a parte de comunicação, é para divulgar um pouco mais o que a gente faz realmente, que pode ser utilizado imediatamente, um conhecimento mais direto à comunidade. Eu acho que essa é a experiência que a gente quer ter para mostrar a aplicação da energia nuclear de uma forma do dia a dia, inclusive. Então, eu queria agradecer muito ao professor Martinelli, Luiz Martinelli, que o apelido dele é Zebu, e o nosso professor, é outro Luiz, também Pecena. Aliás, os nomes de Luiz estão muito em foco, sabe? Eu acho que sua mãe pensou muito bem quando deu o nome de vocês dois, duplamente Luiz. Com Z. Com Z. Então, obrigado por poderem, então, participar e agradeço e vão se divertir, tá? Então, nós vamos dar início com o professor Luiz Antônio Martinelli, do Sena, para conversar conosco sobre o tema shoyu sem soja, cerveja com milho, vinho com muito mais que uva, o que a ciência me mostra sobre o que estamos consumindo. Professor engenheiro agrônomo formado em 1972 pela ISALC, professor titular do Sena, lotado no Laboratório de Ecologia Isotópica, pesquisador 1A do CNPq, membro da Academia Brasileira de Ciências. Por favor. Bom, boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar nesse evento, porque, por muitas vezes, nós somos cobrados por que não divulgamos mais nossas pesquisas para a sociedade. Simplesmente porque nós não sabemos como fazer isso. Então, eventos como esse, como teve o ano passado o Service Ciência, são extremamente importantes, porque é o palco, é a maneira que nós podemos divulgar a ciência a todos. é a primeira vez que eu dou uma palestra com todo mundo comendo, é bem interessante. No outro evento, o Service Ciência, foi todo mundo bebendo. E foi interessante porque, depois do meio da palestra, estava todo mundo bêbado. Foi uma experiência inusitada. Agora, todo mundo comendo é a minha primeira vez. Eu estou feliz por estar aqui e poder dar essa palestra. Bom, eu, como tradição, eu sempre dou um nome para a palestra, depois eu esqueço e coloco outro nome aqui. Então, eu acabei mudando o nome da minha palestra, que são Os Isótopos Não Mentem Jamais. Mas, se vocês gostarem daquele outro título, não tem problema, podem ficar com aquele também. Antes de começar a falar de isótopos, eu queria falar de fotossíntese. Eu acho que a maioria de vocês sabe o que é fotossíntese, mas é bom recapitular. Fotossíntese é as plantas tomam o CO2 do ar, juntamente com a água, a energia fornecida pelo sol e formam um carboidrato. CH2O é a maneira que a gente, simplificadamente, representa um material orgânico. E, nesse processo, há a liberação de oxigênio. Esse processo é a base da vida. As plantas não se movimentam, então, elas não conseguem sair atrás de comida. Fazendo um paralelo com a gente, que se nós fôssemos como as plantas, nós estaríamos aqui parados e as pizzas estariam em volta da gente. A gente só fazia... É o que a planta faz, ela pega CO2 do ar. E isso, essa qualidade, essa capacidade que as plantas têm, estrutura todas as formas de vida na terra. Então, aqui eu coloquei um carboidrato e aqui eu coloquei o Darth Vader. Aí eu imaginei o que o Darth Vader comeria. Aí eu pensei, ele só pode comer alguma coisa em forma de ficha, porque é que nem ficha de telefone, ficha de fliperama. Então, salaminho fatiado, eu acho que o Darth Vader aceita. Mas, na verdade, o Darth Vader não está comendo salaminho. Ele está comendo porco. Mas, na verdade, ele não está comendo porco, ele está comendo brócolis. Porque o brócolis alimentou o porco, que se transformou em salaminho, que alimentou o Darth Vader. Através desse processo que se chama respiração, o Darth Vader vai usar o carbono que estava aqui no brócolis, disfarçado de salaminho, para gerar energia, para com a espada de luz brigar com... Como é o nome do Benho? O rapaz do Benho lá? Skywalker. Então, a fotossíntese estrutura toda a nossa vida. Vocês acham que estão comendo pizza de calabresa? Não estão. Vocês estão comendo alguma coisa que alimentou o porco, que, nesse caso, foi o milho. Então, às vezes, a gente esquece a origem de onde vem o primeiro carbono que foi formado na Terra, que foi tirado da atmosfera, passado para algo sólido e esse sólido veio até a gente. Picanha é a mesma coisa. Vocês acham que vocês comem picanha? Vocês não comem picanha, vocês comem capim. O boi, o que o boi faz é transformar o capim em uma forma palatável. Mesma coisa aqui com o caso do Dativerde. Então, a energia principal de todo o sistema vivo é o sol. É através da fotossíntese que eu formo a matéria orgânica e, através da matéria orgânica, essa matéria orgânica vai percorrendo toda a cadeia trófica até chegar em um consumidor lá do topo da cadeia, como somos nós. Então, esse é um preâmbulo para mostrar o que significa fotossíntese para a gente. Existem dois tipos, existem três tipos de fotossíntese, mas eu vou só me resumir dois tipos de fotossíntese. Um é aquele que segue o ciclo fotossintético C3. Chama C3 porque essas plantas, elas pegam CO2 e a primeira molécula de carbono que elas fazem tem três carbonos. Então, elas chamam C3. As plantas C4, não é difícil de deduzir, elas pegam CO2 e a primeira molécula de carbono sintetizada tem quatro carbonos. As plantas C3 são a grande maioria, 260 mil espécies, contra só 7.500 espécies da planta C4. Todas as árvores fazem fotossíntese, não existe árvore que faça fotossíntese tipo C4. Todas as frutas, todos os legumes, todos os cereais, com exceção do milho, fazem fotossíntese C3. Todas as leguminosas, feijão, soja, fazem fotossíntese C3. A maioria das plantas que vocês pensarem fazem C3. Samambaia, C3. Açaí, C3. Por outro lado, são poucas espécies que fazem a fotossíntese C4, mas elas assumiram um papel fundamental na nossa alimentação. Essas plantas são cana-de-açúcar, as gramíneas tropicais, que são as forrageiras, que é o famoso pasto, o famoso capim, e o milho. Pensando, até estava lembrando da festa do milho de Tanquinho, que é organizada por nosso diretor, a Tsaia, a vice-diretora, e o Albertino Bendasoli, o nosso diretor, que nas horas vagas ele organiza a festa do milho. Então, a festa do milho em Tanquinho é a festa da C4, é a festa das plantas que seguem o ciclo fotossíntese C4. E agora eu pus essa claquete, porque eu vou mudar um pouco o rumo da nossa conversa, da nossa prosa, porque eu preciso introduzir um pouquinho o que são isótopos para vocês. Por incrível que pareça, a mesa que está mais conversando é os meus alunos lá no fundo, eu só vejo eles conversando. Tem coisa que não muda, é impressionante. Bom, sempre quando eu mostro esse átomo, sempre tem alguém que fala, nossa, ela vem, me arrependi de ter vindo. Não, é pouquinho tempo que eu vou falar sobre átomo, eu já mudo de assunto, mas só queria dizer que o átomo é composto por prótons, nêutrons e elétrons. O próton é a digital do átomo, o número de prótons define o que é um átomo. Então, o carbono tem sempre seis prótons. Se você pegar o carbono 12, ele tem seis prótons e seis nêutrons. Ele chama 12 porque seis mais seis soma 12. O carbono 13, para ser carbono, tem que continuar tendo seis prótons, mas ele tem sete nêutrons. Sete mais seis, 13. Esse é o carbono 13. E tem também um outro isótopo do carbono que chama carbono 14. Ele tem seis prótons e oito nêutrons. A diferença entre o carbono 14, o carbono 12 e o 13 é que o carbono 14 é radioativo. E o PCenda vai mostrar o uso do carbono 14 na palestra que vem. Eu vou ficar trabalhando com os estáveis, que são carbono 12 e carbono 13. É interessante notar também que a abundância desses isótopos vai diminuindo. Então, o carbono tem 98,9%, 1,1% e menos que 0,1%. Graças a Deus, essas proporções variam. Porque se elas não variassem, eu não teria emprego. Nem eu, nem o PCenda. Elas têm que variar para eu poder usar esses isótopos. Eu trabalho com a tal da composição isotópica. O que é essa composição isotópica? Nada mais é que o número de átomos de carbono 13 sobre o número de átomos de carbono 12. O carbono 13 é aquele que tem seis prótons e sete nêutrons, e o carbono 12 tem seis prótons e seis nêutrons. Só que, para quem já fez o terceiro ano primário, trabalhar com fração é uma tortura. É difícil você trabalhar... Até hoje eu enrosco, graças a Deus, que tem calculadora eletrônica, porque até hoje, quando você tem que dividir por fração, é um martírio. Então, para não trabalhar com fração, foi inventada essa anotação aqui, Delta C13, que nada mais é que para facilitar a minha vida. Às vezes, complica, mas eu juro que é para facilitar. Então, eu pego a relação isotópica da amostra, coloco aqui no numerador, divido pela concentração isotópica de um padrão, que, no caso do carbono, são essas belemitas, que são fósseis, que estão em uma formação rochosa do estado de Norte de Carolina, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que se chama PD. Então, isso foi tomado como o padrão. Se o Brasil fosse uma potência científica, provavelmente seria alguma coisa mais brasileira. Por exemplo, a gente poderia... Pamonhas de Piracicaba, que é famosa no mundo inteiro. A gente poderia tomar Pamonhas de Piracicaba como nosso padrão. Mas nós não estamos com essa bola toda, então foi escolhido, em 1950, se não me engano, em 1954, essa rocha como padrão. Aqui eu subtraio 1. E vejam, se o numerador é menor que o denominador, esse número vai ser menor que zero. Um número menor que zero, menos a unidade, vai ser um número negativo. Então, ΔC3 é sempre negativo, porque a amostra biológica, o R da amostra é sempre menor que o R do padrão. Então, não assuste com o número negativo, não tem nada a ver com isótico, tem que ver com aritimédia. E eu multiplico por mil, em vez de multiplicar por 100, eu multiplico por mil. Tem vários índices que são expressos por mil. Por exemplo, mortalidade infantil. 35 não é por cento, é por mil crianças nascidas. O isótopo é a mesma coisa, é expresso por mil e não expresso por cento. O sinal negativo, de novo, é só porque a amostra biológica tem essa relação menor que o padrão. Então, esse número fica menor que zero, menor que zero, menos a unidade, vai dar um número negativo aqui. E, para resumir uma longa história, acredite em mim, o delta C13 das plantas C3 está em torno de menos 28 por mil, enquanto que as plantas C4 estão menos 12 por mil. Esse é um valor médio, mas isso aqui varia pouco, e aqui menos ainda. Então, veja, são valores isotópicos totalmente diferentes. Menos 28 por mil, menos 12 por mil. Então, agora, vocês, entre uma pizza marguerita e uma pizza calabresa, vocês já aprenderam a importância da fotossíntese, a importância do salaminho por Darth Vader, já aprenderam que o número de prótons é a identidade, é o... como é que chama lá? Como é que chama, Neudo? A digital, a digital do átomo. Aprenderam que a relação C3 e C12 é chato para trabalhar, nós criamos essa anotação delta, e planta C3, que são a maioria das plantas, menos 28, planta C4, menos 12. Está explicado o isótopo, isso eu demoro quatro meses em um curso, eu dei em cinco minutos, tem vários ex-alunos que fizeram aqui, que podem testemunhar. Agora, de novo, eu esqueci de pôr a claquete, mas eu vou mudar de assunto um pouco de novo. Eu vou falar sobre o surgimento da agricultura. Há 10 mil anos atrás, ninguém sabe por que o homem resolveu fazer agricultura. Ele parou de ser um caçador nômade que saía por aí coletando frutas e restos de animais para se concentrar a arar um determinado campo. E qual é a vantagem competitiva que o homem tem de fazer agricultura? É simples. Vamos supor que nós aqui sejamos uma tribo, a tribo dos piracicabanos. Na hora do almoço, todo mundo aqui tinha que sair para coletar comida. Talvez a gente não tivesse que coletar para uma criança, mas todo mundo aqui tinha que sair atrás de comida. Quando a agricultura foi feita, o que aconteceu? Eu empacotei energia em uma área muito pequena. Então, eu consegui alimentar todo o pessoal que está aqui nessa sala, com várias pizzas, sem que ter todo mundo sair fazendo pizza, sair fazendo comida. Então, o que eu ganhei? É um ganho energético, um salto energético tremendo. Ora, se algumas pessoas passaram a não fazer nada, o ócio é algo criativo, como diria o italiano lá, o Domenico de Biasi. Aí o que aconteceu? Um cismou, bom, eu não estou fazendo nada, eu vou virar político. Aí o outro falou assim, bom, eu não estou fazendo nada, eu vou virar rei. Aí o outro falou assim, eu vou ser polícia, eu vou ser vendedor de carro. O outro falou assim, bom, eu estou à toa mesmo, eu vou ser pesquisador, já que não tenho nada o que fazer. O que aconteceu? A sociedade foi se estruturando. Aí o que surgiram? Surgiram os grandes impérios, egípcio, romano. E por que surgiram esses impérios? Porque sobrou gente para ser imperador, para ser guarda. Por quê? Porque eu precisava menos gente para produzir alimento. Então, se não fosse agricultura, nós estaríamos ainda, provavelmente, em cima de árvore comendo folha. Não estaríamos aqui com ar-condicionado, com pizza, com cerveja, com pepsi e cola, com o que quer que seja. Então, a fotossíntese, em primeiro lugar, e a agricultura, permitiu que a humanidade desse esses saltos. E um dos maiores produtos da agricultura é milho, que foi domesticado aqui na América Central. Outro produto que foi domesticado foi a cana-de-açúcar, que foi domesticado aqui na Guiné, Papua Guiné, alguma coisa assim. E na África, África é o continente que domina as savanas de onde vieram os capins nossos, as braquiárias da vida vieram das savanas da África, que foi, provavelmente, o primeiro lugar que algum homo da vida desceu da árvore, ficou bípede e pôs o pé na savana. Então, a agricultura tem esse poder. De o quê? De criar civilizações. Veja, o milho foi uma das principais culturas a serem domesticadas, uma das principais e uma das primeiras. Então, o milho teve um impacto tremendo na formação das civilizações. O milho, eu lembro, é uma C4. Então, se eu pegar o esmalte do dente desses senhores, aliás, esse parece o Teves, aquele que era o jogador do Corinthians. Se eu pegar... Eu não vou dizer o time que eu torço, porque hoje não é um dia apropriado. Mas, se eu pegar a dentina aqui, ou se eu pegar o... Esqueci o nome de novo em português. O colágeno do osso que ficou preservado, eu posso determinar a composição isotópica desses senhores e dizer se eles comiam milho ou se eles não comiam milho. Se eles comiam muito milho, provavelmente foi uma sociedade que desenvolveu agricultura. Se eles desenvolveu agricultura, sobrou tempo para ter imperador, rei, corintiano, ter toda espécie de gente. Aquele negocinho do WhatsApp, aquele símbolozinho que tem, o meu é um gráfico escrito, os gráficos nunca me decepcionaram. E não mesmo, acho que esse é um dos gráficos mais bonitos que tem. Esses são, cada pontinho é a amostra de colágeno de um indivíduo que foi coletado em um museu dos Estados Unidos. Aqui, é 500 a.C., é quando o Império Romano se tornou uma república. Aqui é o nascimento de Jesus. Aqui é o final do Império Romano. O ano 1000 foi a primeira cruzada. Em 1492 foi quando Colombo chegou na América do Norte, e 1500 Cabral. Então, enquanto na Europa já estava... Roma se tornava uma república, os índios americanos estavam... não tinham nem desenvolvido agricultura, estavam basicamente em C3. A partir do ano 1000, quando teve a primeira cruzada, é que os índios americanos começaram a desenvolver agricultura. E o que aconteceu? Eles passaram de comedores de C3 para exclusivamente comedores de C4. Aí chegou o John Wayne e matou todo mundo. Mas antes do John Wayne chegar, esse gráfico mostra que, entre o início do Império da República de Roma, até Colombo chegar na América, os índios americanos já estavam fazendo agricultura através do milho. Lembre-se que o milho foi domesticado na América Central. Então, ele chegou primeiro na América do Norte e primeiro na América do Sul, depois que ele foi para a Europa e a Ásia. Hoje, a C4 quase que domina o mundo. É lógico que tem muito mais C3 ainda, mas, por exemplo, isso aqui é o meio oeste americano, cada quadradinho desse, quanto mais verde escuro, mais milho tem. Então, para vocês terem uma extensão, uma ideia da extensão do milho no meio oeste americano. Se vocês querem um exemplo caseiro, isso aqui é a distribuição de cana-de-açúcar em 2008 no estado de São Paulo. Em 2017, o INPE parou de... não apresenta mais esses mapas, mas a gente sabe que aqui o Brasil tinha cerca de 7 milhões de hectares de cana-de-açúcar, onde tem 10 milhões de hectares de cana-de-açúcar. Aqui é um modelo, isso não é real, é uma modelagem, mas é a média do delta C13 da vegetação dominante no continente sul-americano. Esse azul, obviamente, é a floresta amazônica, que tem uma característica, obviamente, totalmente C4. Desculpa, C3, mas o que vocês veem aqui em amarelo é C4. Então, toda essa parte do Brasil é dominada por C4, seja ela pasto, seja ela milho, seja ela cana. Se você for para a América Central, para a Venezuela, para essa parte, também nós temos aqui milho e os lanos venezuelanos, que são C4. E se você for na América do Norte, acabei de mostrar, tem o corn belt. Então, a vegetação C4, ela começou a entrar de uma maneira pervasiva na nossa alimentação. E não se esqueçam, mas eu não como tanto açúcar. Você não come tanto açúcar, mas você come bolacha óleo, brigadeiro, Coca-Cola, sorvete, toma caipirinha, que nem um louco. O que você está fazendo? Você está tomando C4. Ah, mas eu não como milho. Eu sei que você não come milho. Talvez pamonha, porque todo piracicabano deve comer uma pamonha. Mas, também, eu não como milho. Mas, e aí, você não come porco? Você não come galinha? Ovos, salame, panceta. Não existe um churrasco em Piracicaba que não tenha panceta. República, então, da Exalc, se não tiver panceta, não tem churrasco. Tudo isso é C4, porque porco e galinha, no Brasil, comem uma ração, que é C4, milho, com C3, que é soja. Se você come picanha, como você comeu ontem, no Dia das Mães, eu não vi uma, eu não conheço uma mãe que gosta de churrasco, mas todo mundo fez churrasco ontem e a mãe acho que não palpitou nada. Mas, olha, não é só a carne, é o leite, é o queijo, é o iogurte, é o sorvete. Qual que é a base aqui? É a capinha. É o que eu falei, você não está comendo picanha, você está comendo capinha, só que a vaca transformou para algo mais palatável. Então, a C4 está por toda a nossa cadeia alimentar. A massa da pizza, não, porque a massa da pizza é feita com farinha e água. Farinha de trigo é C3, mais queijo, que vocês acabaram de comer na mussarela, é C4. Frango, que eu vi aí, como é? Catupiry com frango, C4. Calabresa, C4. Então, você come muita C4 sem saber. Tomando pepsi aqui que eu estou vendo, C4, cana-de-açúcar. Por aí vai. Então, o que a gente fez no Senna, nós determinamos a delta C13. Delta N15 é outro isótopo que a gente usa. Quanto isso aqui, quanto mais alto esse número, mais proteína animal tem na sua amostra. Então, aqui é a unha de piracicabanos, e nós também coletamos o pelo dos cachorros. Quem tinha cachorro doou o pelo e doou a unha. E aqui é uma cidadezinha chamada Maraã, no Alto Amazonas, que a gente coletou unha e coletou também o cachorro. Eu não estive em Maraã. Quem esteve em Maraã, a Maraã foi o Edmar, que fez as coletas. E, primeira coisa, olha como os piracicabanos plotam num lugar diferente dos amazonidas. Porque piracicabano, a gente tem toda essa cadeia que eu mostrei para vocês. Nós somos urbanoides. C4 no Brasil é sinal de que você é um urbanoide. Quando você vai para o meio rural, quando você vive na Amazônia, na beira do rio, você come farinha de mandioca e peixe. Os dois têm essa característica C3. Então, a unha do Amazonas é totalmente diferente da unha do brasileiro. E o cachorro acompanha. Veja o cachorro piracicabano. É um pé de cana ambulante. Enquanto que o cachorro aqui da Amazônia é um pé de mandioca ambulante. Então, é interessante isso. Quando, em estudos paleológicos, quando você não encontra ossos humanos, você encontra cachorro. Eles analisam o cachorro, porque sabem que o cachorro reflete a alimentação dos humanos. Então, esse estudo das unhas é muito potente, porque mostra como que as cadeias alimentares no Brasil são diferentes, principalmente entre Piracicaba e Amazonas. Bom, agora eu vou mostrar os inusitados da C4 na cadeia alimentar brasileira. Nós temos C4 em todo lugar que vocês possam imaginar. Primeiro, cerveja. Cerveja devia ser feita de cevada, água e lúpulo. No Brasil, a legislação permite que 45% seja de milho. Então, você está misturando 55% menos 28% com 45% menos 12%. Então, a cerveja brasileira é isso aqui. Se você misturar 45% com 50%, ela cai menos 21%. Todas essas cervejas aqui têm mais milho do que deveriam. E todas essas cervejas estão na média e essas daqui são cervejas que não têm milho. Todas essas são dessas micro cervejarias que têm espalhadas por todo o Brasil. Aqui em Piracicaba tem várias. E nenhuma usa milho. Todas usam só cevada. E aqui é a cerveja brasileira. Nós analisamos 95%. Hoje está muito mais que 95%. Mas só trouxe essas aqui para mostrar como tem milho na cerveja brasileira. Uva. O vinho tem que ser feito de uva. Mas, de novo, a legislação brasileira, a legislação deixa que você põe açúcar de cana para elevar o conteúdo alcoólico do vinho em 3 graus GL, ou 3%. Então, de novo, você vai misturar menos 28 com menos 12. Se você respeitar a lei, o seu vinho deve cair aqui, menos 23. Essas são 291 amostras de vinho. 50% dessas amostras estão bem, estão respeitando a lei. Por mais estranha que ela seja, por mais estranha que a legislação brasileira seja, deixar botar açúcar no vinho. Esses vinhos são os vinhos mais caros brasileiros que não precisam de açúcar, porque eles colhem menos, eles desbastam a uva. A uva concentra mais açúcar natural, não precisa de açúcar de cana. Mas aqui tem verdadeiras aberrações. Aqui estão aqueles caitei licoroso, Frei Fabiano, vinho de missa e por aí afora. Nossa última brincadeira, shoyu. Shoyu, o nome é molho de soja. Então, você espera que seja feito com soja. Mas a legislação no Brasil é estranha. Ela diz que soja pode ser feita com soja, milho ou arroz. O que acontece? Aqui eu imaginei 50% de soja e 50% de milho. De 70 amostras que nós analisamos, só 10 têm mais que 50% de soja. A maioria, muitas delas, têm 100% de milho. Então, são coisas que só acontecem no Brasil. Um molho de soja no Brasil é feito de milho. Teve um gaiato na internet, que isso sai muito na mídia, porque dá repercussão, ele disse que o shoyu do brasileiro devia chamar mi-shoyu, porque é uma mistura de milho com shoyu. Então, shoyu no Brasil são poucos que têm soja, a maioria tem milho. Obviamente, aqui, isso é por causa do preço. A pontilhada é o preço do milho, a linha cheia é o preço da soja. Então, o milho é metade do preço da soja. Então, é conveniente fazer shoyu de milho. Para terminar, o Adibinho e o Chororó, que estão lá atrás, estão fazendo um trabalho com ração canina. Então, a ração pode ter carne, bife, osso de vaca, carne de galinha, osso de galinha, mas pode ter milho, pode ter soja, pode ter arroz, pode ter trigo. É lógico que, isotopicamente, eu não sei dizer se é osso ou se é carne. Eu não consigo. Tem que ler no rótulo se é osso ou se é carne. Mas eu consigo dizer se é carne ou se é vegetal e de que animal veio. Nós analisamos cerca de 71 amostras de... 61 amostras de ração canina. A grande maioria delas é lotada de... Carne é de frango. Se lendo o rótulo, não é carne, é farinha de vísceras ou farinha de ossos. Ou ela é lotada de milho. E não é pamonhas de piracicaba, é quirera de milho, é o que sobra do milho depois de usado para alimentação humana. Tem muito pouco carne, que não é carne, é farinha de osso ou farinha de carne. Só 20%. A maioria não tem absolutamente nada de bife. Só que, para variar, a legislação brasileira permite que você ponha a foto de um bifão lá. A única coisa que você tem que fazer é pôr um aromatizante. Se você puser um aromatizante, você pode pôr a foto de um bifão. Mas ração para cachorro não se iluda, não tem carne. Tem ou farinha de vísceras ou tem milho. E muito poucos outros grãos, como soja, arroz e trigo. De novo, porque o milho e o frango são mais baratos. Eu queria terminar essa palestra com o Marcello Mastroianni. Aqui ele está no filme Estano Tutobene. Ele faz um Mateu escuro, que é um pai que vive no sul da Itália, na Sicília, e ele vai visitar os quatro filhos no norte da Itália, mas os filhos não dão nenhuma bola para ele. É um filme muito bonito, poético, mas ele sempre brinca com os amigos, que ele fala, o vinho se faz também com a uva. Quer dizer, de uma maneira ironica, ele fala, olha, o vinho também pode ser feito de uva. Se o personagem do Mastroianni viesse aqui hoje no Brasil, ele poderia dizer, a birra se faz também com o orso. O orso é cevada. Ele poderia também falar, a salsa de soja, que é o shoyu, se faz também com a soja. E o cibo, por carne, se faz também com carne. Obrigado, era isso. E o cibo, por carne? É o ocemo! Legenda Adriana Zanotto